Olá, professoras! Olá, professores! Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais de educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher dois papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Estar em sala de aula é um encontro de várias coisas da minha vida, desde a minha família, desde os professores que me influenciaram, e é um encontro das coisas que eu gosto de fazer. Para ser professora, sim, a gente acaba transferindo aquilo, aquela nossa bagagem do que a gente passou durante a nossa formação. Eu decidi ser professora porque eu tive uma inspiração muito maravilhosa, que é a minha professora de ciências, o nome dela é Edilene. Ela tinha aulas muito diferentes das que a gente estava acostumada a ter, e eu acho isso uma definição de inspiração. Hoje, nas minhas aulas, eu utilizo o método que as minhas professoras utilizavam, que é de levantar a autoestima dos meus alunos, procurar saber quem é o meu aluno humano que tem dentro dele. Você pode escolher dois papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. Então, como que funciona? É um professor, que vai ser um professor multiplicador, e esse professor vai ter uma turma com até 15 cursistas. Esses cursistas também serão professores. E esses professores, junto com esse professor multiplicador, conversarão sobre temas baseados no material digital e no resultado da prova paulista. Qual que é o objetivo desses encontros formativos? Que a gente troque experiência, que a gente discuta metodologias possíveis para aplicação em sala de aula, com o conhecimento da própria rede. Então, o que a rede faz que super funciona, que super dá certo e que a gente pode também transformar aquele processo educativo em um processo prazeroso. O lecionar na escola, isso é um prazer para mim. É o que me dá gás todo dia para vencer, para ensinar. Nós somos, assim, pessoas que têm essa possibilidade, né? Ouvir, aprender e transformar. Um bom professor marca um aluno. O professor não tão bom assim marca também. Então, qual é a marca que você quer deixar no seu aluno? Qual é a marca que você quer deixar na sua história? Professores e professoras, bem-vindos e bem-vindas para mais um ATPC de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Hoje o tema é Políticas Públicas Ambientais no Brasil. Eu sou Kimis Simukumak, formadora da IFAP, oriental, uso óculos, meu cabelo na altura do ombro. Hoje estou vestindo uma blusa branca, um lenço colorido e um casaco bege. E aqui de meu lado temos, então, a Terezinha. Oi, Terezinha. Olá, Kimiê. Eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira. Estou como formadora IFAP. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, uso óculos. Tenho aproximadamente um metro e cinquenta e cinco. Estou vestindo uma blusa preta preta e um baixo, uma florida. E estou meio rouca aqui porque está muito doente, mas estamos aqui. É isso aí. Olá, professores. Bom dia, professoras. Eu sou o Tiago, sou formador IFAP, sou professor de biologia, professor da rede, sou homem branco, tenho um metro e oitenta, uso óculos, tenho olhos e cabelos castanhos. Hoje estou com uma camiseta chumbo, azul, cinza, não sei bem a cor, uma calça verde e um tênis preto. E aí, então, vimos o vídeo do secretário, os vídeos falando sobre o programa Multiplica SP. Vou pedir para a produção colocar aí o slide na tela para a gente falar um pouquinho mais sobre esse programa, né? Um programa aí que vem de uma forma resgatando aí algo que já acontecia na rede, né? Agora de uma outra forma, sistematizado de um outro jeito. Então, ó, está chegando o programa Multiplica SP, hashtag professores, que fará o trabalho de formação chegar mais perto da rede, inserindo docentes como protagonistas nesse processo. O programa surgiu da necessidade premente de olhar as práticas pedagógicas a partir da valorização dos saberes e da atuação de docentes em sala de aula, que exige ações específicas pautadas constantemente, constantes, pautadas em constantes tomadas de decisões sobre metodologias, procedimentos, técnicas e estratégias. Então, é isso, né? O programa, ele vai trazer aí a experiência que vocês têm em sala de aula para compartilhar algo que a gente também já faz isso em escola, né? Quando... porque nós somos professores e professoras de sala de aula, de escola, e aí a gente acaba compartilhando essas experiências com quem está mais próximo, às vezes eu compartilhar a experiência com quem nem era da mesma área, né? Do mesmo tema. Sim. E agora estamos aí de uma forma sistematizada. Vamos, então, no próximo slide. Aí tem, ó, o QR Code na tela para vocês acessarem. No site da EFAP temos o edital para vocês se inscreverem. Todas as informações que vocês podem obter estão lá no edital. Então, ó, no próximo slide, temos aí um tutorial do programa Multiplica SP e hashtag professores. Então, é... no próximo slide, então nós temos aí o passo a passo, como que vocês fazem para se inscrever no programa. Então, vocês têm que entrar na Secretaria Escolar Digital, aí vocês vão clicar lá na aba esquerda, como está ali destacado, EFAP. Aí nós temos lá, é... programa Multiplica SP, hashtag professores, e no caso vocês podem se inscreverem no momento para o processo seletivo para professor multiplicador. Por que formador DE não consigo? Porque o formador DE é para quem está nas diretorias de ensino como professor especialista em currículo. Aí o que vocês vão precisar? CPF, ORG, é... escolher aí o CAR, é... o que vocês vão querer, né? Formador DE, igual já disse, é para quem está nas diretorias de ensino como professor especialista em currículo. Então, professor multiplicador e depois clicar em escrever. Ou pesquisar se já estiver inscrito. Aqui nós temos, então, ó, alguns requisitos, né? Então ele vai ter os dados pessoais. O que que é muito importante? Vocês inserirem o currículo de vocês, mas é opcional. Agora, o que não é opcional? Inserir o link do vídeo da apresentação pessoal. E o que que é muito importante? É... vocês... qual link? Vocês vão fazer o vídeo, pode ser com o celular, né? No site da EFAP, lá no edital do Multiplica, nós temos... nós temos os critérios que vocês têm que usar no vídeo. Então, acesse o edital para vocês saberem o que que vocês têm que colocar no vídeo. E o vídeo, vocês precisam subir, fazer o upload no YouTube. Então, vocês precisam ter o link do YouTube e fazer o vídeo baseado nos critérios que estão no edital. Depois que vocês fizeram o vídeo baseado nos critérios do edital, e vocês vão pegar o vídeo e subir no YouTube, vocês vão pegar o link do YouTube e inserir ali, ó. Insira o link do vídeo da apresentação pessoal. Mas é o vídeo... o link vocês têm que subir... o vídeo vocês têm que subir no YouTube. Isso é muito importante para... É uma página pessoal. Hã? É uma página pessoal que você tem que subir. Isso. É... você tem uma... você tem que ter uma página pessoal no YouTube para fazer isso. É, muito bem lembrado. Outra coisa muito importante também, que está em edital. Esse vídeo, ele precisa de um tempo específico? O vídeo precisa de um tempo específico, para você não ser desclassificado nesse processo. Qual que é o tempo específico? Ele tem que ter entre 5 a 8 minutos. Isso também é um critério muito importante, porque ele pode te desclassificar aí do processo seletivo. E a gente não quer que você seja desclassificado por nenhum motivo. Então, a gente passa aqui as informações para vocês. Vamos no próximo slide. Nós temos aí, ó... Então, vocês vão escolher o tema. São 25 temas. Eu sou professor de Biologia. Então, eu vou escolher o tema Biologia. É... Tem disponibilidade para trabalhar na diretoria? Aí, sim ou não. É... Tá em processo de aposentadoria? Sim ou não. E está de acordo com as informações? Sim ou não. E aí, vocês vão seguindo, né? É auto-instrucional aí, todo o processo. Outra coisa muito importante. Ah, eu subi no lugar do vídeo, do link do vídeo, eu coloquei o meu currículo. E agora? Aí, eu volto lá onde eu fiz a inscrição e vou editar. Ou eu não subi o vídeo, eu subi o vídeo errado. Eu falei sobre mim. Não era para falar sobre o que estava precisando no edital. Eu posso trocar o link indo em editar como está ali, ó. Eu vou lá em editar e troco o link para subir o vídeo certo. É... Agora falando sobre o formador DE, né? Então, o formador DE, ele é exclusivo para quem está na diretoria de ensino como professor especialista em currículo. O passo a passo é o mesmo, só que aqui não tem o vídeo. Ele não precisa subir o vídeo e o currículo é opcional. Mas é importante. Aí faz o mesmo processo, escolhe o tema, né? São 25 temas. Isso que é muito legal do programa também, né? Porque agora a gente não vai ser por área. Eu sou professor de Biologia e vou decidir, por exemplo, ser pelo menos cursista. Eu vou ter a formação com professores de Biologia do estado inteiro. Mas então vai ser por tema, né? Isso é legal. Aí, mesma coisa. Ah, eu quero editar o meu vídeo. Achei que não estava tão legal. Vou lá e edito. E agora a gente entra na nossa pauta, de fato, né? Depois de falar de um programa aí que é inovador na rede, né? Inovador assim. Ele resgata algo que já aconteceu, né, Terezinha? Você estava explicando ontem que você já até fez essas formações entre pares, né? Num momento anterior. É... Eu sou muito antiga na rede, eu sou... Mas é legal para a gente resgatar isso. Eu tenho um... Eu estou na rede desde 1985, 85. Trabalhei sempre com dois cargos. Um eu já aposentei e o outro eu permaneço. Mas faz pouco tempo que eu saí da sala de aula. Um ano e pouquinho, máximo, que eu saí da sala de aula e vim para cá. Para ter uma experiência que eu gostaria de conhecer, porque eu sempre estive em sala de aula. E a gente tinha uma formação que a gente tinha dentro das diretorias de ensino. Que a gente... Nós éramos convocados, por exemplo, de ciências. Se convocava um professor de cada escola e a gente se reunia nas DEs. E ali a gente também fazia essa parte. Depois, na escola, a gente fazia a multiplicação na escola. Porque a gente conversava com os outros professores sobre o que estava acontecendo. Então, era um momento de prática muito interessante. Porque a gente conversava, por exemplo, eu era... Eu sou da DE de Votorantim. A DE de Votorantim tem sete municípios aí. Então, eu conversava com os municípios, os professores de Piedade, Itapiraí, Pilar do Sul. A gente se reunia ali e era muito interessante. Aí, com a restrição a essas convocações, os professores não saírem de sala de aula, devido a algumas... a resolução 2019 que saiu. Acho que 2016, que começou muito mais forte aí. E aí foi se restringindo muito. E aí acabou ficando muito pouco também. Acho que, às vezes, só o que chamavam mais era de matemática e língua portuguesa. E muito pouco também. Muita restrição ali para não tirar o professor da sala de aula. A gente perdeu esse contato com os outros docentes das outras regiões. Que, para mim, era muito motivador. Porque eu também conhecia outros professores. Fazia amizades. E a gente podia trocar experiências. E aí, eu acho que, com isso, dá para ter um... Não a mesma dinâmica, mas ele vai implementar essa formação por partes. Porque você vai ter vários professores de várias regiões para conversar sobre isso. Depois pode conversar com os professores da sua própria escola. E agora a gente não vai ter essa conversa só, por exemplo, restrito à diretoria de ensino. Então, agora vai ser o estado inteiro. Sim. Imagina. É uma forma de você também entrar em contato com outros professores. E conhecer as práticas pedagógicas de outros professores. Acho assim... Eu acredito que o professor precisa conversar com outro professor. E ter esse diálogo é importante para a formação continuada. Para mim, era importante e sempre é importante também quando eu converso com os professores aqui no chat. Quando eu vou a uma escola e converso com os professores, é enriquecedor, porque eu gosto do que eu faço. Então, eu sempre tive essa prática pedagógica de estar tentando melhorar eu mesma o meu trabalho. E aí, se conversando, você consegue ter mais um... O professor faz uma coisa diferente, o outro faz outra. E isso vai te acrescentando. É. Uma vez eu fui também numa orientação técnica aqui em São Paulo. Que você falou ontem e agora já me vê essa memória. Eu fui uma única vez na diretoria de ensino. Eu também achei bastante interessante. Porque eu era professor novo na rede, então eu estava meio perdido. É legal que você vai se achando também. Um vai dando uma... Falando onde estão ali os documentos e tudo mais. E para mim foi importante porque eu era super novo na rede e eu não conhecia muita coisa. É, eu acho assim. Aí você conhece professores também que estão lá na pós-graduação. Tem algumas práticas diferentes que traz da pós detalhes importantes. Que pode acrescentar numa coisa ali, numa prática. Mas por que o meu aluno não está conseguindo entender algumas coisas de geometria? Por que o pensamento geométrico está muito complicado ali? Como que eu poderia acrescentar de forma diferenciada? Então, eu acho que... E se o ano que vem isso for abrindo leques mais próximos à área acadêmica, trazendo o professor para isso, eu acho isso essencial. Eu acho que a formação acadêmica é uma coisa que a gente precisa dentro da nossa rede. Que todos tenham. Como a Finlândia tem, todos têm uma formação acadêmica. Então, eu acho importante o mestrado e doutorado dos nossos professores e incentivar isso dentro da nossa rede. Eu sou muito disso. Até isso é legal, né? Essa troca de... Você fez uma pós-graduação e aí eu não sabia dessa pós-graduação. Então, você já falou onde você fez, eu vou lá e tento fazer também, né? Até essa troca de onde fazer, né? Das possibilidades também. É, de forma diferenciada. Mas eu falo que desse tempo todo que eu tenho da rede e sala de aula, eu não saí nesse tempo que eu saí agora. Então, eu não saí da sala de aula. Eu estive na sala de aula, eu sei o problema da sala de aula, eu sei como é, eu estive na pandemia na sala de aula. Então, eu vivencio muito isso. E eu sou muito assim, porque eu sou muito professora mesmo, da minha concepção ali do ensino mesmo. Mas vamos com a pauta, senão nós não saímos aqui. Isso mesmo, né, Terezinha e Tiago? Qual que é o percurso da pauta, então? Temos o diário de bordo, a resolução CNE, CP nº 1, de 27 de outubro de 2020, Habilidade, Conteúdos e Objetivos, para conversar, Vamos Conversar, Consciência Ambiental, Foco no Conteúdo, Aplicando, na Prática, Mapa Mental, Material de Apoio e Referências. Em seguida, então, nós temos o diário de bordo, um vídeo que a nossa formadora aqui, Terezinha, confeccionou. Então, vamos lá para o diário de bordo? Diário de Bordo Vídeo com animação, fundo branco, uma imagem de microfone no centro da tela, escrito, chegou a hora de separar os materiais. Imagem de uma caixa de presente pequeno, escrito, vamos. Se transforma em uma caixa maior, escrito, anotar. Escrito, diário de bordo. Aparece em duas mãos e puxa para baixo a tela. Escrito, é um importante instrumento de registro, reflexão sobre as práticas e também para se pensar na própria aprendizagem. Metodologicamente, é uma importante ferramenta para avaliação de aprendizagem dos estudantes. O diário de bordo auxilia a colher as evidências do trabalho, na sistematização, a organizar as ideias. É um instrumento de registro diário, anotar o local, dia e horário. Descrever a atividade e os comentários significativos. Promove hábitos de reflexão e de escrita. Vamos lá? Então, voltamos aí, no próximo slide, nós temos a resolução que a gente usa aqui para profissionais da educação, resolução que a gente já vem falando nas nossas ATPCs. No outro slide seguinte, então, temos aí a habilidade que é vinculada à aula do material digital, que é a habilidade EM13CNT206, que é discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. No próximo slide, a Kimia vai falar sobre os conteúdos e objetivos. Isso mesmo, Tiago. Conteúdos, políticas públicas ambientais, o APA e a APP, e os objetivos, que é reconhecer o que são políticas públicas ambientais, discutir a importância de políticas ambientais, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para garantir a sustentabilidade do planeta. E a seguir, então, vamos à pergunta disparadora. É uma interação com vocês, professores e professoras? Tenho o QR Code, é só apontar, ou se não, responder no chat. O que são políticas públicas e o que as compõem? O que são políticas públicas e o que as compõem? O que são políticas públicas e o que as compõem? O que são políticas públicas e o que as compõem? O que são políticas públicas e o que as compõem? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Desenvolvendo benefícios da sociedade, muito obrigada. A gente também está lendo no chat que vocês estão super... Pode voltar para mim aqui, eu gostei muito aqui, muito obrigada pelas contribuições, vocês estão muito assim, eu acho que muito ansiosos com o problema das provas adaptadas e a gente leu aqui e a gente vai passar esse chat e vai conversar para entender melhor esse aspecto com o pessoal da educação especial, certo, Tiago? A gente vai levar para eles, porque a gente percebeu que os professores estão muito, muito, muito preocupados e a gente percebe isso. Eu como professora também ficaria e fico também vendo a ansiedade deles. E é importante essa preocupação com o estudante. Que possivelmente, Tiago, a gente não sabe, mas provavelmente a gente pode estar novamente em sala de aula, algumas coisas, mudanças acontecem muito rápido nas nossas vidas e na minha está acontecendo algumas. Então, a gente, eu vou levar, sim, professores, eu vou conversar lá, eu vou ver toda essa parte aí para vocês, eu vou levar toda essa... A gente já faz daqui e já vai lá para a escola? Já, sim, sim. E a gente leva para a coordenadora da IFAP, conversa com ela. Obrigada, professores, pelas contribuições, é isso mesmo. E aí, Tiago, a gente tem as políticas públicas que têm diversos tipos. A distributiva, que ela faz o quê? Ela vê algumas coisas para alguma parcela específica da população. Vou citar um exemplo. Por exemplo, acontece uma enchente ou, por exemplo, das cotas. É uma política pública distributiva. A redistributiva tem uma pequena diferença e ela visa... Ela tem uma ligação com a distributiva, mas é um tipo de política que vai distribuir bens e serviços. Por exemplo, financiamento estudantis, a Bolsa Família. Aí tem a política pública constitutiva, que, no caso, engloba nós. As políticas, por exemplo, da educação infantil, do ensino médio, que determina quem cuida, quem não cuida, se é o governo federal, se é o município. Ah, legal. É, entendeu? É uma... Que é, na verdade, que trazem as normas e requisitos para a regulamentação e criação de políticas públicas, que me é. E aí tem as políticas públicas reguladoras, que, por exemplo, nas regulatórias, que a gente pode falar, sobre exemplo, o Código de Trânsito, que são leis que regulamentam ali. Então, são vários tipos de políticas públicas. Que são importantes, né, ter essa divisão aí, porque elas vão impor aí um modo de viver, que todo mundo conviva de uma forma harmônica, né, tranquila, e a gente precisa dessas regras, né, dessas normas. É, e a gente tem a política pública, a PNEA, a política pública da educação ambiental aí, que é a Lei 9795, barra 99, que faz essa concepção, tá vendo, é uma política pública ambiental. Tem política pública voltada para os povos indígenas também. Isso. Vamos passar uma sensibilização agora, Thiago, aí, que está na consciência ambiental. É um vídeo pequenino. Muito mais do que aprender a separar o lixo para a coleta, a consciência ambiental trata-se da habilidade em compreender o meio ambiente em que vivemos, as ações realizadas em relação a ele e os impactos causados a curto, médio e longo prazos. Não apenas em nossa própria casa, mas todo o planeta. Por exemplo, sabemos que os carros são emissores de gases poluentes, assim como as indústrias. Sabemos que o lixo gerado nas grandes cidades prejudica o equilíbrio ambiental e que o desmatamento provoca danos terríveis ao ecossistema. O senso de consciência ambiental surge quando, além de sabermos todas essas coisas, agimos em prol da busca por soluções para resolver estes problemas. Iniciativas e ações, como a UNEP, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nasceram da cobrança da sociedade aos governantes e empresas, quanto às suas responsabilidades diante dos riscos de se utilizar os recursos naturais indiscriminadamente. Outras iniciativas, como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Agenda 21, também levantaram questões chaves, como os aspectos de recursos naturais, sociais e econômicos, mobilizando a sociedade em prol da busca e estudos sobre as formas de se solucionar os problemas socioambientais e a reduzir as consequências da busca pelo desenvolvimento econômico desenfreado. A consciência ambiental e ecológica tem papel fundamental de nos fazer refletir para agir, pois proporciona um conhecimento muito rico e vital para a preservação dos recursos naturais, da biodiversidade e, por consequência, de todos nós. Sozinhos, entendemos que pouca coisa pode ser feita, mas quanto mais pessoas se mobilizarem para mudar o cenário de nosso meio ambiente, maiores as chances de conseguirmos reverter esse quadro. Professores e professoras, depois, para começar uma sensibilização, vamos, então, para o foco do conteúdo, né? Esse foco do conteúdo é para preservar ou conservar. Qual seria a diferença? Vamos, então, para mais um vídeo? Por favor, o vídeo. É comum ouvir falar na importância de se preservar o meio ambiente, ou o que você está fazendo para conservar o meio ambiente. Afinal, existe alguma diferença entre os termos preservar e conservar? No vídeo que eu falo sobre o que faz um engenheiro ambiental, eu citei as palavras preservação e conservação do meio ambiente. E uma amiga pessoal minha, que viu o vídeo, perguntou se não era redundante, se tinha alguma diferença entre esses termos. E a verdade é que preservar e conservar parecem mesmo ser as mesmas coisas, mas não são. E é importante dizer que é extremamente comum essa confusão entre os dois termos. Mesmo entre pessoas da área ambiental isso acontece. Até nas próprias legislações ambientais, esses termos parecem que se confundem, não ficam muito claros em vários dos casos. Isso acontece porque esses termos ficaram muito tempo em discussão entre os especialistas da área. Muita gente usou por muito tempo como se fosse a mesma coisa. E eu mesma já devo ter confundido isso algumas vezes. Mas eu aprendi que existe sim uma diferença entre eles, e é super fácil, super clara essa diferença, então vamos lá. Preservar significa intocabilidade, é manter intacto o meio ambiente, o que significa que você não pode mexer. Já conservar é manter de forma sustentável, com equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Eu fui buscar uma referência técnica para trazer aqui, e encontrei uma que eu achei legal. Não tão direta, mas legal. Que é do glossário da ecologia que diz que Então vocês conseguem perceber o quanto a conservação é menos rigorosa, vamos dizer assim? Na conservação, a gente vê essa definição de flexível, utilização sustentada. Já na preservação, fala em garantir características próprias, ou seja, naturais. E eu sei que tem gente que defende acabar com essa divisão. Na minha opinião, é importante que exista essa diferença, e que os dois conceitos se mantenham. Porque quando você fala em algo que deve ser preservado, seja uma espécie, um ecossistema, ou um bioma como um todo, isso garante uma proteção integral. Ali o homem não pode mexer. Em muitos casos, é extremamente necessário que exista essa restrição de uma determinada área. Mas o conservar também é importante, e precisa existir exatamente porque nós existimos. E eu arrisco dizer que é impossível a gente não mexer em nada na natureza. Mas a gente precisa se desenvolver de uma forma que conserve, mantendo um equilíbrio. Usando os recursos naturais de uma maneira consciente. Mas, o mais importante é que por trás de qualquer um desses dois conceitos, a gente precisa mesmo é cuidar desse nosso planeta. E fazer com que ele continue habitável por mais muitas gerações. Para que isso aconteça, a gente precisa olhar para o todo e perceber que a gente não está numa bolha só nossa. E agora, você como um profissional, ou um futuro profissional da área ambiental, sabendo desses conceitos, também vai poder não errar mais esses termos. Sempre que ler ou escrever algo técnico, você já vai saber identificar o que é intocável ou não. Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Então, a gente mostrou aí dois vídeos, né? Então, é legal que a gente está fazendo uma referência ao material digital. Quando a gente coloca lá, para começar. Então, a gente traz aí um vídeo de contextualização, né? É algo que o próprio material digital já traz nessa perspectiva, já foi pensado dessa forma. Aqui, nós trouxemos um vídeo que falava a diferença entre preservar e conservar. Então, eu trouxe um conteúdo, né? Então, a gente está focando no conteúdo. Então, essas referências, dessas frases, é do material digital que está lá no repositório. E aí, a gente falou aqui sobre leis, né? O que isso tem a ver? Então, quando a gente fala, por exemplo, em preservar, né? Tinha outro vídeo falando sobre a área de preservação permanente. APP. APP. Então, você só tem uma APP porque tem uma lei ali que garante, né? Essa existência desse lugar para ser preservado de forma intocada, né? Eu lembro que quando eu fui visitar uma vez o Batuba, eu fui numa praia que era uma APP. Eu não podia levar nenhuma concha desse lugar. Era só uma visita mesmo, enquanto eu fazia o curso de Biologia. Então, é muito importante a gente relacionar a legislação, o que a gente está trazendo aí no PPT, né? Que é relacionado com o material digital e conservar o ambiente, né? Porque sem conservar o ambiente, né? Colocado aqui no chat, professor ou não, professor, eu não lembro. Relacionado à questão do plástico, né? Hoje a gente tem aí o plástico como um problema mesmo, né? Eu até já estava assistindo um vídeo essa semana que, por exemplo, quando eu tenho minha garrafinha de água individual, eu já reduzo, por exemplo, a quantidade de plástico, porque eu não estou usando e jogando, né? Estou reaproveitando aí por um tempo maior. Então, ó, no próximo slide, na tela, temos aí o aplicando. Então, é o momento da gente pegar o que vimos na sensibilização, no foco no conteúdo e aplicar. Então, temos aí, ó, dois aspectos. O zoneamento ambiental, então a gente está aí relacionando com o quê? Com política pública, que é o nosso tema aí, voltada para o meio ambiente. Sim. Então, quando a gente fala em zoneamento ambiental, a gente também tem aí leis, né? Ó, criação de espaços territoriais especialmente protegidos, garantidos pela Constituição Federal de 88, visto que é uma necessidade ter espaços com proteção especial. Então, novamente, é uma política pública para essa preservação, essa proteção especial. A Kimia não quer comentar um pouquinho sobre o Estatuto da Cidade? Então, da Cidade, do Plano Diretor, que é um mecanismo legal que visa orientar, então, a ocupação do solo urbano e é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana no Brasil. É um processo, então, participativo com audiências públicas e com revisão periódica. Em seguida, também temos o mapa, né, Terezinha? É que, na verdade, aí é um sistema, né, que você pode acessar, que é o DataGel. E aí você pode ver o que você quer selecionar e ele vai aplicar aí, ele vai sair o mapinha aí da forma que você seleciona o que você quer. Você quer um mapa, você quer um... Ali tem os filtros. Isso, ele vai filtrar e a gente filtrou aí um mapinha que fala da área de proteção ambiental. Tem vários filtros aí que a gente está colocando, que a gente ficou com o tempo muito curto, mas é super legal que a gente queria trabalhar e mostrar isso, mas não vai dar mesmo. O filtro é o que aparece ali na legenda? É. Está bem pequenininho ali, né? É, mas é que ali já foi filtrado. Ali foi filtrado já. Mas é super interessante. O professor pode usar em sala de aula para conversar com os estudantes e aí pode fazer esse mapeamento todo e procurando onde estão essas áreas. Inclusive, ele pode ir, tipo, ah, mas fala lá em Andradina e fala, ah, será que aqui não tem uma APA? Mas é assim, Votorantim tem uma APA. Votorantim tem uma área de proteção ambiental que fica localizada na represa de Itupararanga. Mas lá tem uma especulação imobiliária, isso é um problema, porque também tem a represa que alimenta quase que um milhão de pessoas. Então, às vezes, tem que se pensar no que essa política pública poderia ser modificada, porque, às vezes, ela pode, a Caetá, não ser tão propícia para aquele local. Vai impactar aí de forma negativa, né? Nesse slide, fala um pouco para a gente, Kimi, das fontes. Então, se as fontes alternativas de energia, quais são as vantagens? São as opções energéticas, pouco poluentes e renováveis, menores impactos negativos no meio ambiente, né? Comparadas às fontes tradicionais, riscos menores, para compararmos com o uso de energia nuclear. E quais são as fontes alternativas de energia sem a dependência energética de combustíveis fósseis? E, na prática, né, quais são as fontes alternativas de energia que apresentam várias vantagens em relação às fontes tradicionais que utilizam os combustíveis fósseis? E precisamos, então, abordar os pontos negativos também, né, das fontes alternativas de energia. A gente ia fazer uma interação, mas o tempo ficou muito curto, que era descrever alguns eventos críticos na questão do uso das energias limpas, né, que existe. Às vezes, muitas vezes, quando a gente fez a TPC aqui, alguns professores já colocaram até no chat, falando sobre o problema também de algumas coisas que tem da matriz energética, nos carros elétricos. Então, é legal também, porque o professor está bem atento a isso. E aí, fontes alternativas de energia, tem as desvantagens aqui. Quer falar rapidinho? Três desvantagens aí, ó. Energia solar e energia eólica, preços relativamente baixos, porém o custo na construção da estrutura são elevados. Energia eólica depende da instalação de aerogeradores, que podem provocar mudanças na paisagem, interferindo no fluxo migratório de aves na região. E uso de biocombustíveis, que podem aumentar problemas relacionados ao desmatamento, pois requer ampliação das áreas agricultáveis e consequente desmatamento. Hidrelétrica também, vai ter que aí sofrer um desmatamento, entendeu? Porque a gente tem uma matriz hidrelétrica bem forte. E para sistematizar, qual que é a sugestão? É um vidinho que tem aí, um vídeo pequenininho do mapa mental construído por mim mesma. É um vídeo que tem lá no YouTube. Até esse daí foi construído em cima da aprendizagem baseada em problemas aí, em projetos, né? Em projetos. Isso. Não estava conseguindo enxergar aqui. Em projetos, que a gente fez utilizando os mapas. Mas é legal estar aí vendo como que é essa construção. Utilizando o gusã como o teórico. Esse aqui você fez na mão, não foi? Foi. Você me ajudou. Estava lembrando mesmo. A estrutura do material, aí tem para ser visto. A gente vê as referências, né, Tiago? Vamos colocar aí. O material de políticas ambientais no Brasil. Está na segunda série, aula 8, segundo bimestre. Aí a gente também tem, no próximo slide, para saber mais. Aí várias legislações para o professor. Vários. Referências. O registro da presença da TPC na sede. A programação do CMSP. E lembrando dos cursos do currículo, que o professor tem que acessar lá e FAP fazer esses cursos que são importantes para evolução e funcional. Certo, Tiago? Não dá para falar a todos, mas é isso mesmo. Quantas horas? Então, da educação básica, formação básica, língua portuguesa é 85 horas e os demais componentes são 55 horas. Biologia, química, física, cada um 55 horas. Bastante. Já daí já junta bastante pontos para evolução. Isso. Então, vou passando aqui, rapidão, os cursos. Vamos encerrando. Vamos agradecer. Agradecer a produção, a produtora Beatriz, a TI Tainal, o diretor Fernando, o câmera Dino, Mídias Miguel, o áudio Marcos e as intérpretes de Libras. Isso, e a você, professora e professora, que nos acompanham regularmente aqui e tem muita paciência conosco. Nós nos perdoem, assim, às vezes, mas nós somos professores e... A gente está aqui trazendo o melhor que a gente pensa para vocês, né, para enriquecer as aulas e tudo mais. Vamos falar sobre a questão lá da prova... Vamos. Da prova... Adaptada. Adaptada. Certo, Camila? Certo, então, professores e professoras, até a próxima. Até a próxima, tchau.